Se eu não fosse tão pateta Puxa, como eu queria ter um cérebro Se vier com a gente, talvez o Mágico de Diz ajude você também Isso é sério? Aham Eu adoraria ir com vocês Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos encontrar O incrível Mágico de Diz Então, para que seja incrível Como todo mundo diz Ai, que beleza! Que lugar mais colorido! É? E é cheio de cores também? Que barulho foi esse? Ai, eu não sei Mas parece que está vindo daquele lado Puxa É um ratinho de lata Você está tentando falar? Ah, uma chave! Será que ele se move se a gente usar a chave para dar corda? Que nem um brinquedo? Mas que legal! Obrigado! Puxa, eu teria ficado aqui para sempre Se não fossem vocês Eu sou o Mickey de Lata Quem são vocês? Eu sou a Minnie E esses são os meus amigos Pluto e a espantada e o Pateta Estamos a caminho da cidade das mãos de Dantes Para conhecer o Mágico de Diz Tomara que ele me ajude a voltar para casa E eu estou atrás de um cérebro Ah, preciso de uma coisa que não me deixe parar Assim, eu não ficaria preocupado de ficar sem corda Hum, interessante O que faz você se mexer, Minnie? Ué, tenho um coração Que me mantém em movimento o dia todo Oh, poxa! Será que eu consigo um desses? Se eu não fossem ouvindo a corda Uma corrida eu poderia vencer Um coração me manteria Lento eu não ficaria Dançar e girar eu ia poder Se eu não fossem ouvindo a corda Em toda a árvore eu ia subir Um coração me manteria Lento eu não ficaria E nada ia me impedir Se eu não fossem ouvindo a corda Mas olha, será que o Mágico pode me dar um coração? Claro, por que não? Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos encontrar O incrível Mágico de Diz Então, para que seja incrível Como todo mundo diz